Música Meghan Markle vai juntar-se a Isabel e Iê em evento oficial pela primeira vez. A noiva do príncipe irá estar ao lado da monarca. Pela primeira vez, Meghan Markle irá juntar-se a rainha Isabel II para um ato oficial. Este encontro acontecerá a 12 de março, quando a noiva do príncipe Harry comparecerá juntamente com a monarca de Inglaterra, e outros membros da realeza, nas comemorações do dia do comum e alt. Nessa cerimônia, a rainha irá fazer um discurso às nações que pertencem a esta organização intergovernamental. Meghan, Harry e os duques de Cambridge, William e Kate, são presenças já confirmadas. Após este evento, transmitido pela BBC, seguir-se a uma recessão privada, na qual Meghan irá comparecer juntamente com o noivo e outros membros da realeza. Música Música